Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao plenário do Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento Fluminense. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega da medalha Tiradentes e do prêmio Barbosa Lima Sobrinho ao jornalista Cláudio Magna Vita, em comemoração aos 123 anos do jornal Correio da Manhã. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra, por favor. Quero carinhosamente saudar também e convidar para compor esta mesa de honra o deputado estadual Munir Neto, coautor da honraria, ao meu lado. Por favor. Gostaria de convidar também o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa. Por favor. Gostaria também de convidar o presidente da Associação Brasileira de Hotéis, Alfredo Lopes. Estamos aguardando também a presença do excelentíssimo governador Cláudio Castro, que se encontra na cerimônia do Tribunal Regional Eleitoral, e nós dividimos para cumprir a missão de condecorar o companheiro Cláudio Magna Vita. Ele foi cobrir a minha ausência lá e eu, por hora, vou segurando a dele aqui. Então, a gente vai dar início à cerimônia. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional que será executado pela Banda do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro sobre a regência do capitão Frankmar e do tenente Abreu. Agradecemos desde já todos os músicos por abrilhantarem este parlamento. E vamos à execução do hino. Agradecemos desde já todos os músicos. 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 Mais uma vez agradeço a Banda do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e, olhando daqui, agradecendo a cada músico individualmente. Estou reconhecendo o Rogério no teclado, com quem tive a oportunidade de trabalhar música quando jovem. Feliz de vê-lo aqui conosco. Muito tempo que eu não te vejo. Você foi sempre um grande amigo. Fiquei feliz vendo o hino aí. Muito obrigado. Você é um grande músico. Você é um grande músico. Prazer em te ver, meu irmão. Gostaria de registrar a presença de Sérgio Ricardo Martins, presidente da Turis Rio. Do meu querido amigo Edu Guimarães, secretário de Estado do Gabinete de Segurança Institucional. Do Pedro Guimarães, presidente da Associação de Produtores dos Eventos e Entretenimento. Do querido amigo Nilo Sérgio Félix, subsecretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Cássio Castro, subsecretário de Concessão e Parceria da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Maria Lúcia Altiveiro, ex-primeira-dama do Estado, nossa companheira aqui, querida amiga, sempre abrilhantando essa Casa de Leis. Fernando César Nogueira, presidente da Rádio Roquete Pinto, seja bem-vindo. Fabrício Santos, presidente da Cintur, Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo do Rio de Janeiro. Vinícius Roseira, presidente do Canal do Rio. Doutor Harimara, hoje o meu querido amigo, ex-procurador desta Casa de Leis por muitos anos. Querido amigo Nestor Rocha, conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Márcio Santos, diretor de eventos do Faz Paz, Federação de Paz e Alunos do Estado do Rio de Janeiro. Marcelo Alves, vice-presidente do Jornal Correio do Amanhã. Ronald Azaro, vice-prefeito do Rio. Está anotado aqui errado. Andréa Repsol, eu também tive o prazer de encontrar aqui, de dar um abraço afetuoso. Seja sempre bem-vinda, presidente da LIDE do Rio de Janeiro. Marco Simões, chefe de gabinete da Casa Civil, querido amigo também. Sônia Paz, editora-geral do Correio Sul Fluminense. Fernanda Figueiredo, minha querida diretora de Cultura. Lauro Boto, diretor de Brigada de Incêndio da Assembleia. Mayara Souza, subsecretária executiva da SEGOV. Donato Veloso, presidente do Pacto de Resgate Ambiental, conselheiro diretor de Sustentabilidade da ACI Barra. Luiz Felipe Bonilha, céu da Eucalibu Eventos. Luciano Silva, diretor da TV Alerje. Alexandre Esmeraldo, gerente-geral do Hotel Whindersson. Patrícia Alemane, delegada da Delegacia de Turismo. Me perdoe aos que não foram citados, eu vou olhando aqui. Já vi secretária Dilso Farir presente, secretário de Segurança Pública, nosso querido amigo doutor Vito Taqui. Balum, nosso presidente da CEDAI. Nosso ex-deputado, ou melhor, sempre deputado André Lazzarone. Querido amigo Tutuca, deputado e secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Meu querido irmão, deputado comigo, Carlinhos BNH. Deputado Rodrigo Amorim, deputado Alan Lopes, deputado Felipe Poubel. E todos os demais. Chegou aqui o complemento. Já falei, já falei. Deixa eu quebrar o protocolo, gente. É muito feio esquecer dos outros. José Carlos Tedesco, diretor de comunicação do TJ, RJ. João Marcelo Barreto, presidente da UOLA Rio. Luiz Antônio, diretor de patrimônio da LERJ. Já devidamente informado, companheiro Magna Vitra, que o governador já está em deslocamento e dentro de cinco minutos se faz presente aqui conosco neste evento. Gostaria também de registrar aqui a ausência do companheiro Cláudio Caiado, mas que lhe manda um abraço afetuoso e por motivos de agenda não pôde comparecer. Eu, pela primeira vez, gostaria de registrar aqui na minha entrada de discurso. Eu não sou muito de escrever discurso, não, Magna Vitra. Mas enfrentar o senhor na caneta fica difícil. Então, ontem, eu me deslocando, presidente, de Brasília. Por favor, governador Cláudio Castro, seja bem-vindo. Uma salva de palmas, por favor. E aí, eu me deslocando para Brasília, acabei pensando que eu gostaria e poderia falar de Cláudio Magna Vitra. Então, escrevi breves linhas. Sua Excelência sabe que eu sou de poucas palavras e mais de ação. Então, me orgulha muito, companheiro Cláudio Magna Vitra, poder conceder a maior aria deste Parlamento, que é a medalha Tiradentes. O senhor que tem uma história marcada por seu olhar visionário, diálogo permanente, com todos os setores e muita disposição para trabalhar e desbravar. Eu acho que trazer de volta o centenário jornal Correio do Amanhã, que muitos imaginavam, há bem pouco tempo atrás, que o senhor estava na contramão, já que o mundo digital vem nesse atropelo de trazer a nova mídia, mas o senhor mostra com trabalho, com muito afinco naquilo que faz, que a cabeça branca, a experiência, ainda conta muito nos dias de hoje, claro, ao lado de uma boa equipe da juventude, e também dessa plataforma digital que o senhor consegue trazer o equilíbrio quando a gente consegue, quer seja na padaria, quer seja na barbearia, quer seja nos corredores comerciais, encontrar exemplares desse grande jornal que tem feito diferença não só no estado do Rio, mas no Brasil todo, que é o Correio do Amanhã. Então, acho que o senhor deixa uma lição não só para o jornalismo, mas também que se aplica a todas as áreas, com muita bagagem cultural, com muita experiência na área do turismo e na entrega de grandes conteúdos na sua área de atuação. Eu desejo, Magna Vita, todo o sucesso do mundo, a sua pessoa, ao Jornal Correio do Amanhã, e a todos os profissionais que ao seu lado abrilhantam essa marca que tem ficado cada vez mais reconhecida, que é o centenário Jornal Correio do Amanhã. Fico muito feliz ao lado do companheiro Munir Neto, com o autor dessa comenda, fico muito feliz também ao lado do deputado Rodrigo Amorim, que já havia, e eu vou anunciar em breve aqui, e homenageado com uma outra comenda da casa, nesse reconhecimento desse trabalho de envergadura de vossa excelência, que muitas das vezes é um crítico, mas acima de tudo, é um verdadeiro defensor do respeito às instituições, da boa política, e de um Estado democrático de direito equilibrado, para que o nosso Rio de Janeiro, em especial, possa cada vez mais seguir para os caminhos em que a população seja de verdade atendida. Parabéns, me sinto humildemente honrado de poder dar e conceder essa comenda à vossa excelência, que faz jus, com louvor, à medalha Tiradentes. Boa noite, muito obrigado. Gostaria de registrar também a presença da querida Maria Rosa de Luca Nebel, secretária de Estado e Administração Penitenciária. Seja bem-vinda a este Parlamento. e, como aqui quem faz o cerimonial é o homenageado, a gente vai dar início à concessão de fala para uns três minutos de apresentação de cada componente aqui da mesa. Começando... Pode ser, Otávio? O que você quer, primeiro? O presidente da ABI, nosso querido Otávio Costa, por favor. Obrigado. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Boa noite. Eu vou falar aqui rapidamente de improviso, porque realmente não aceitei o convite do nosso colega empresário-jornalista Magna Vita, mas não sabia o que ia falar. Mas é fácil falar sobre o Correio da Manhã, porque a gente está falando da história do jornalismo do país. O Correio da Manhã é fundado em 1901 por Edmundo Mitancur e, para se ter uma ideia, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, foi criada sete anos depois, em 1908, por um jornalista negro, que chamava-se Gustavo de Lacerda. Gustavo de Lacerda não trabalhou no Correio da Manhã, no dia de Mundo Mitancur. Mas quem trabalhou no jornal Correio da Manhã, pouca gente sabe disso, foi Lima Barreto, o nosso grande escritor Lima Barreto. E Lima Barreto escreve as recordações do escrivão Isaías Caminha, em que ele narra os bastidores da imprensa naquela época. O livro é lançado também em 1908, no ano de criação da ABI. E ele narrou de forma fiel os bastidores da imprensa à época. E ele trabalhou no Correio da Manhã. Só que no livro, ele não cita o Correio da Manhã propriamente, ele cria um jornal e batiza de O Globo. Mas Edmundo Mitancur, evidente que ao ler o livro, se identificou no livro como o dono do jornal, e isso criou uma rusga entre o grande escritor e Edmundo Mitancur. Dessa época, a ABI também nasce. Então, há uma afinidade grande no tempo, naquela primeira década do século XX, que nasce tanto a ABI quanto o Correio da Manhã e outros órgãos. O Correio da Manhã, ao longo do tempo, se transforma no principal jornal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para terem uma ideia, em 1964, o Rio de Janeiro tinha 17 jornais diários, 17 jornais em 1964. É evidente que só um apoiou o João Goulart. Os outros todos fizeram oposição ao João Goulart, inclusive o Correio da Manhã com célebre editorial, na véspera do golpe, intitulado Basta. Naquele momento, a imprensa era realmente a grande fonte de informação da população e da sociedade, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil todo. Então, você tinha aqui Correio da Manhã, tinha Diário de Notícias, tinha O Jornal, tinha O Globo, Jornal do Brasil, todos os jornais muito importantes e disputando a leitura da classe média. O Correio da Manhã era o mais sofisticado na época. Nos anos 60, anos 70, sem dúvida, era o mais sofisticado, com grandes redatores. O mais famoso deles, depois, logo após o golpe, ganha uma fama extraordinária, que foi Carlos Heitor Coni, que todos aqui conhecem, um grande escritor, depois imortal da Academia Brasileira de Letras. Mas o Correio da Manhã, este Correio da Manhã, que escreve o editorial, publica o editorial Basta, arrepende-se do apoio à ditadura logo depois. Quer dizer, Neomar, Muniz Sodré e Paulo Bintancur percebem que naquilo, na verdade, era um golpe que teria uma vida longa. Não seria realizada a tal eleição que esperava-se que com o Castelo Branco viesse uma eleição que não veio. E o Correio da Manhã passa a fazer oposição aberta ao regime militar. É o primeiro jornal, grande jornal da imprensa brasileira, a fazer oposição aberta ao regime militar. O Globo não fez, todo mundo sabe, da história do Globo, TV Globo, tudo, o Globo não faz oposição. O Jornal do Brasil ficou numa posição acanhada, lógico, uma atitude liberal do Jornal do Brasil, mas não foi tão crítico quanto o Correio da Manhã em relação à ditadura militar. E com isso, Cláudio Magnavita vai falar sobre isso certamente, mas com isso ele pagou um preço caríssimo. Neomar Muniz Sodré Bitancur, uma mulher de uma dignidade ímpar, lutou, enfrentou os militares, pôs o jornal contra a ditadura militar, Coni foi preso, ela foi presa, ela, dona do jornal, foi presa. E, ao fim e ao cabo, ela foi forçada a se desfazer do jornal e teve que vender o jornal. Então, a história do Correio da Manhã é uma história de luta. E nós, jornalistas, temos muito orgulho desse jornal. E agora, ao longo do tempo, todos sabem aqui também, essa imprensa, essa imprensa chamada Jornal de Papel, foi perdendo espaço. Esses jornais todos que eu citei aqui, a grande parte deixou de existir. Correio da Manhã deixou de existir, Diário de Notícias deixou de existir, O Jornal deixou de existir. E, mais recentemente, nós perdemos o Jornal do Brasil, que também era um jornal muito tradicional da cidade. E o Calde Maguina Vita teve a coragem de, nessa maré vazante do jornalismo impresso, retomar o título do Correio da Manhã. Eu digo muito corajosa a decisão, porque outros títulos foram retomados e sabemos todos que tiveram duração muito curta, essas tentativas. Ele retomou, ele relançou o jornal, o jornal ganhou força, hoje tem, eu estive em Brasília recentemente, ele mostrou a edição lá do Distrito Federal, e há edições regionais outras, há edição aqui em Petrópolis, e o jornal realmente está ganhando a força que tinha no passado. Falou-se aqui que é na contramão da realidade, porque hoje a gente fala do fim do papel, do fim do impresso, mas ele está mantendo com coragem o jornal. Para nós jornalistas, para nós da imprensa brasileira, isso nos traz grande alegria e nos traz grande disposição, que é lutar pelo jornalismo, pelo jornalismo independente, bem feito e profissional. Isso é que é fundamental. E isso que o Correio da Manhã está fazendo. Então, em nome da BI, eu quero dar parabéns a Cláudio Magnavita, a toda a equipe do Correio da Manhã, que está ajudando a erguer e reerguer e fortalecer esse jornal com essa longa tradição, e também a Alerje, pela homenagem tanto ao Correio quanto a seu proprietário. Muito obrigado. Obrigado, querido presidente Otávio Costa. Gostaria de convidar também para uma breve saudação o querido amigo Alfredo Lopes, presidente da Associação Brasileira de Hotéis. Boa noite a todos. Cláudio, falar de você, eu acho que eu fui um dos teus primeiros amigos aqui no Rio de Janeiro, quando você voltou lá de Miami e a gente sempre acreditou em você, no seu trabalho. Você é sinônimo de persistência, de competência, de perseverança. Eu fico, assim, muito contente de estar vendo hoje aqui vários amigos nossos aí do trade turístico, que você abraçou desde o início, mas também muitas autoridades, o governador aqui ao meu lado, políticos, pessoas importantes, vindo aqui celebrar, homenagear você por essa comenda e o jornal também, o Correio da Manhã, por 123 anos, que você pegou ele e levou para esse hoje. Basicamente, é que pauta todas as notícias de parlamentares e trouxe boas notícias para o Turismo, é um jornal que está sempre com boas notícias do nosso Rio de Janeiro e do Brasil. Então, por tudo isso, Cláudio, eu quero te desejar sucesso na sua jornada, parabenizar pelo teu esforço, eu tenho certeza que a tua família está lá na Bahia aí, comemorando mais esse triunfo e esse sucesso da tua carreira. Parabéns. Muito obrigado, presidente Alfredo Lopes. Gostaria de registrar ainda em tempo a presença de Elber Moura, diretor de comunicação da Pê Comércio, Fernando Nery de Sá, Grande Oriente do Brasil, da maçonaria, do querido amigo Otávio Leite, ex-deputado federal, estadual, seja sempre bem-vindo aqui, querido amigo Otávio. Pedir também licença, eu havia comunicado, a gente fez um exercício muito grande no parlamento aqui com o Magna Vita para eu poder estar conseguindo cumprir essa tarefa aqui de presidir na data de hoje. Como todos já sabem, a gente está no período, seja bem-vindo, Nicola Mitioni, secretário da Casa Civil, meu querido amigo, a gente já está no período pré-eleitoral, então já estamos gastando muita sola de sapato e vou com alguns deputados me deslocar para uma reunião daqui a pouco, vou passar a presidência para o coautor, querido amigo Munir Neto, que aí na saudação final fará a sua fala. Então, para terminar aqui a mesa, gostaria de convidar meu querido irmão, governador Cláudio Castro, para uma saudação ao homenageado. Muito boa noite, senhoras e senhores, boa noite a todos. Queria começar cumprimentando o deputado estadual, meu irmão Rodrigo Bacelar, aqui em presidente dessa casa, na qual agradeço também, cumprimento todos os deputados estaduais presentes aqui, sobretudo o coautor, o deputado Munir Neto. queria cumprimentar o deputado federal, Marcelo Queiroz, cumprimentar o deputado estadual, Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, queria cumprimentar o homenageado, meu duplo chará, as pessoas não sabem, mas ele é Cláudio Castro Magnavita, então, não só chará, mas duplo chará, jornalista e colunista, diretor do Correio da Manhã, Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, querido Alfredo Lopes, presidente da Associação Brasileira de Hotéis, nosso secretário Nicola Mitioni, delegado federal Vitor Santos, secretário de Estado de Segurança Pública, secretário Adilson Faria, de Planejamento, secretária Maria Rosa do Luca Nebel, de Administração Penitenciária, secretário e deputado Gustavo Tutuca, delegado Edu Guimarães, secretário do Gabinete de Segurança Institucional, Agnaldo Balon, presidente da SEDAI, Sérgio Ricardo Marginho de Almeida, presidente da Turis Rio, e o Fernando César do Vale, presidente da Roquete Pinto, também o Otávio Leite, eterno deputado federal, amigo de longa data, Carlinhos Benegar, Muitos amigos presentes no dia de hoje aqui, se eu ficar citando, a gente vai ficar só citando amigos. Magna Vita, nós já nos conhecemos há muito tempo, desde que você era subsecretário de turismo, depois virou secretário estadual de turismo, em seguida, no início já da sua jornada, no Correio da Manhã, tive, provei da força do Correio da Manhã, quando, numa época, e falo isso com muita tranquilidade, porque esse é o papel do jornalista, fui alvo de críticas, e falo isso, Magna Vita, para que fique claro aqui, o seu papel de isenção. Quando tem que criticar, critica, quando tem que defender, defende, quando tem que elogiar, elogia. É impossível falar de você e não pensar em confusão, até porque você adora uma boa confusão. Mas a gente fica feliz, porque talvez o mundo precise mais de pessoas dispostas a comprar as verdadeiras confusões, e não só aquelas que dão likes e que dão views. Porque a verdadeira confusão, Magna Vita, nem sempre ela é elogiada pelos outros. O papel de um jornalista que muitas vezes, disruptivamente, vai na contramão da grande mídia, da grande imprensa, por não concordar com aquilo que era fácil defender. Porque era fácil, porque toda vez que a agressão é sobretudo a um político, há uma leniência por parte de grande parte da mídia e de grande parte da política polarizada, daqueles reféns de rede social, é fácil defender aquilo que dá aplauso. Mas a isenção e a coragem de homens devotados à verdade, e a verdade que muitas vezes é dolorosa, porque não vem acompanhada desses likes. queria te agradecer e faço isso despido de qualquer medo de ser mal interpretado, mas queria agradecer pela tua coragem dessas grandes confusões. Queria parabenizar o Correio da Manhã por essa postura disruptiva, por essa postura de defesa do Rio de Janeiro, por essa postura de defesa daquilo que é certo, ainda que não seja fácil defender o que é certo. Né, Maria Lúcia? Talvez uma das pessoas desse plenário que mais sabe sobre o que é injustiça dos aplausos. Queria dizer, amigo, que eu venho aqui hoje não como governador, mas eu venho aqui hoje como alguém que admira a sua coragem, admira a sua capacidade de ainda que discordando, ainda que fazendo críticas duras, encontrar no dia seguinte e ter uma postura das mais republicanas que eu já vi. fiz questão de estar presente hoje por não ter a menor dúvida que o Correio da Manhã hoje é o jornal que mais leva o Rio de Janeiro para o Brasil. Da mídia escrita e quando a gente olha, infelizmente, a diminuição da mídia escrita, mídia hoje muitas vezes com todo respeito aos estagiários, mas feito somente por estagiários e não mais por grandes jornalistas e por custa caro, mídia rasa, mídia sem profundidade, mídia tendenciosa e o Correio da Manhã tem feito essa diferença na nossa vida. Diferença da gente poder ouvir uma opinião isenta, ouvir aqueles que já não querem mais ser ouvidos por parte da grande mídia e eu fico feliz por ainda termos um veículo corajoso no Rio de Janeiro que é o Correio da Manhã. E eu vim aqui porque eu tenho certeza que o Rio de Janeiro, a política e o Brasil precisa menos de polarização e mais de informação, menos de fake news e mais de opiniões construtivas. Vivemos num mundo hoje, infelizmente, onde simplesmente dá pancada no outro é sinal de popularidade. Enquanto a gente sabe que o que a gente precisa é de exercer a verdadeira democracia, que é a democracia do contraditório, do diálogo, da capacidade de entender que não é a luta do bem contra o mal, onde o bem sou sempre eu e o mal é sempre o meu ex-adverso. isso não é democracia, nunca foi e nunca será. E eu acredito sinceramente que a gente tenha no Correio da Manhã um veículo capaz de dizer essas verdades disruptivas hoje. Por isso eu fiz questão de vir aqui, questão de parabenizar a medalha, mas questão de parabenizar o Correio da Manhã por esses 123 anos e dizer que continuemos por muito mais anos ainda e que essa era da velocidade e da política rasa, da informação rasa, rogar a Deus que ela não chegue ao Correio da Manhã, que o Correio da Manhã continue sendo um jornal profundo, disruptivo e corajoso, porque é assim que você tem feito diferença na sociedade. Parabéns e que Deus te abençoe. Muito obrigado, governador Cláudio Castro e a todos os membros da mesa pelas explanações homenageadas. Gostaria ainda em tempo de também registrar a presença Tatiana Branches, gerente empresarial da Federação de Indústria do Rio de Janeiro, Pirjã, meu querido amigo Marcelo Bertolucci, delegado federal, ex-presidente Detran, vi chegando aí quietinho, seja sempre bem-vindo. Comandante Marcelo Corbage, do 22º Batalhão, meu querido amigo, como já mencionado pelo governador Cláudio Castro, Marcelo Queiroz, deputado federal, meu querido amigo também, Guilherme Pionti, seja sempre bem-vindo, meu amigo, e a Ana Beatriz Leal, nossa subsecretária executiva de planejamento do Estado. Agora daremos início aos protocolos de entrega das comendas. Convido o excelentíssimo deputado estadual Rodrigo Amorim, que é autor da proposta de entrega do prêmio Barbosa Lima Sobrinho, destinado a agraciar profissionais que tenham contribuído de forma relevante à imprensa de nosso Estado, para fazer a entrega ao jornalista e colunista do Correio do Amanhã, senhor Cláudio Magna Vita. Obrigado. 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 Bom dia. Obrigado. Dando continuidade, é chegado o momento também de entrega da medalha Tiradentes, maior varia oferecido por esta Casa Legislativa, um reconhecimento à sua relevante e importante contribuição na área turística, cultural, jornalística e política do nosso Estado. Por favor, deputado Munir Neto, coautor, vamos entregar a medalha ao homenageado, em seguida V. Exª assuma a presidência e os trabalhos da mesa, e passamos em seguida a palavra ao homenageado Cláudio Magna Vita. Obrigado. 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 Dando continuidade a essa solenidade tão importante, eu passo a palavra agora para o nosso homenageado Cláudio Magna Vita. Obrigado, deputado Munir, essa agenda de hoje foi marcada com muita proximidade porque o aniversário do jornal foi no sábado passado. mas quis o destino que o nosso deputado Rodrigo Bacelá conseguiu encaixar. Hoje teve posse no TRE, o governador também, os dois fizeram um esforço para que isso ocorresse muito próximo ao aniversário do jornal, que foi no último dia 15 e me deixa muito honrado e quis o destino que na mesa da presidência nós tivéssemos um deputado que conhece e sente a força do Correio da Manhã porque nós temos lá o Correio Sul Fluminense em Volta Redonda, com o parque gráfico, com o jornal diário que tem uma força extraordinária na região então nós estamos assim muito ligados emotivamente a sua base eleitoral e aqui com a presença da nossa Sônia Paz e dos demais colegas lá de Volta Redonda que vieram e o seu irmão, o prefeito Neto, viria com pesão, agradeço a Maria Lúcia a presença, mas a Serra das Araras, um acidente, bloqueou o acesso eu queria iniciar é um momento importante para a gente eu tive a sapiência de escrever um discurso rápido porque eu não queria ser traído pela emoção saudar a mesa na pessoa do Alfredo Lopes também do nosso presidente Otávio Costa presidente da ABI que é extremamente importante ter essa centenária instituição presente aqui meus amigos secretários presentes na figura do Nicola Biccioni saúdo a todos e os parlamentares presentes na figura do nosso Marcelo Queiroz e do nosso Rodrigo Amorim a cerimônia de hoje é uma das mais importantes é mais uma importante etapa no resgate de um dos mais emblemáticos títulos da imprensa brasileira o Correio da Manhã no período em que o Rio de Janeiro era o Distrito Federal antes da transferência da capital para Brasília este essa casa abrigava a Câmara Federal e nesse mesmo plenário os textos do nosso jornal ecoaram sobre o teto sobre a abóbora e sobre essas paredes o veículo adormeceu em 11 de setembro de 69 quando a sua presidente a baiana Nionmar Moniz Sodré Bittencourt escreveu na calada da noite o editorial A Retirada onde ela profetizava que o jornal voltaria algum dia com o DNA e no dia seguinte o jornal passou a circular completamente com a ausência do nome do fundador e ser as características que fazem e que faziam a história do centenário veículo o golpe de 64 fez então hibernar um dos seus mais duros críticos o Correio da Manhã retornou exatamente 50 anos depois nenhum dia a mais nenhum dia a menos entrou em rotativa no dia 12 de setembro de 19 e trouxe como título o editorial A Retomada o gigante da empresa brasileira no qual no qual já trabalharam o caso Lacerda que tinha a coluna tribuna da empresa que depois virou um jornal assim Chateaubriand foi o primeiro veículo que em Chateaubriand trabalhou fundador dos diários associados Jane de Freitas Antônio Calado Paulo Francis acordou e retomou a sua atividade para desempenhar um contraponto fundamental na imprensa brasileira os jornais especialmente os grupos editoriais que possuíam as suas sedes no Rio estavam em uma cruzada contra o resultado das eleições de 2018 demonizavam o ganhador nas urnas e para eles nada de bom acontecia no país esse radicalismo dividiu ainda mais o Brasil e jogou no lixo a credibilidade daqueles jornais que vergonhosamente abandonaram o jornalismo direito foi o Correio da Manhã que mostrou que havia gente honesta em Brasília e uma agenda que pensava no Brasil como agenda econômica desenvolvida pelo ministro Paulo Guedes no Rio nesse mesmo período esses mesmos jornais aplaudiam um juiz e sua pirotecnia midiática o Correio da Manhã foi o primeiro jornal a mostrar o lado o lado ambicioso daquele inquilino do Guanabara e das suas insanidades meglomaníacas entre as primeiras páginas da nossa exposição comemorativa dos 123 anos da história do Correio da Manhã que será inaugurada logo mais com um coquetel no Salão Nobre uma das páginas aponta que o governante assinava a sua sentença de morte pelo próprio punho quando reabilitava uma nervasta organização social o Correio da Manhã foi o único jornal a denunciar bem antes do que foi realizado nesse salão meses depois o processo abertura do processo de impeachment exatamente nesta casa nesse plenário exatamente pelos motivos que eram contados pelo Correio da Manhã nessa retomada atravessamos uma pandemia e a imprensa mudou o Correio da Manhã não recuou eu comentava com o nosso presidente da BI Otávio Costa que foi exatamente nesse período que nós passamos de um jornalzão semanal para um jornal diário a necessidade da informação da sociedade com informações isentas nos fez crescer hoje o Correio da Manhã é um dos raros jornais brasileiros que pertence a um jornalista uma tradição que levou a Xixa Dobriã a fundar os diários associados Samuel Vaine ter a última hora Aride Carvalho o Dia os mesquitas do Estado de São Paulo e jornalistas como ele gostava de se intitular Roberto Marinho a comandar o Globo invoco aqui o testemunho das estrelas do jornalismo que estão no Correio da Manhã Fernando Bolica aqui no Rio Rodolfo Lago em Brasília Ricardo Clavo Albin Rui Castro Afonso Nunes Alexandre Garcia Paulo César da Cafu que é nosso colunista Aristóteles Dumont entre outros grandes nomes que nunca receberam e foi colocado limites no que escreve a liberdade com responsabilidade é absoluta e nesse período extremo de polarização nós tínhamos Rui Castro escrevendo um posicionamento contra o governo federal que incomodava muita gente em Brasília mas nós tínhamos Alexandre Garcia escrevendo um contraponto então quando um jornal desagrada nos dois lados é porque está no caminho certo hoje grandes jornais estão virando porta-aviões à deriva faltam-lhes proprietários que saibam escrever uma manchete as empresas ficam reféns de profissionais que muitas vezes alguns colocam valores ideológicos e a sua militância político-partidária acima da soberania dos fatos uma contaminação ideológica em cumplicidade com um judiciário que se transformou em uma hidra esse ser mitológico que possui várias cabeças em um só corpo e em um só corpo consegue ser vítima investigador e consegue ser o julgador e ninguém reclama e ninguém reclama na mídia e torna-se normalidade a quebra de princípios básicos da vida jurídica o Correio da Manhã não nós fizemos vários editoriais reclamando sobre o cesseamento da liberdade de imprensa e principalmente o cesseamento daqueles que são eleitos para ter mandato e que na essência de um mandato legislativo e o Otávio Leite que está aqui com o deputado de vários mandatos sabe é procurativo do mandado a liberdade de expressão do parlamentar e nós temos hoje deputados presos porque falaram ou escreveram e ninguém reclama essa hidra que tomou conta do judiciário tem sido constantemente motivo de reportagens artigos e editoriais do Correio da Manhã eu é um jornalismo que muitas vezes está contaminado e isso nos dois lados o jornalismo da extrema direita com fake news falando mentiras distorcendo a verdade e o jornalismo da esquerda atualmente fazendo uso dos mesmos instrumentos que tantos criticavam da direita e no Correio da Manhã a opção pelo impresso é porque temos tanta responsabilidade no que apuramos presidente que nós colocamos no papel e assinamos o jornal impresso tem um papel fundamental nessa separação do joio do trigo não se pode trocar uma informação que está impressa e a responsabilidade de colocar no papel é muito grande como não lembrar o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina Luiz Carlos Canceler que depois de preso e titulado de forma insana pela mídia cometeu suicídio em um shopping de Florianópolis em 2 de outubro de 2017 ele não aguentou a condenação mediática prévia agora em 2023 ele foi inocentado de todos os processos a quais foram acusados como concordar que uma parte da mídia aplauda a prisão sem provas de um chefe de família iniciado por delação de um criminoso que ele mesmo prendeu uma mídia que ideusa bandidos e um assassino confesso transformado em estrela global se ele for culpado que apodreça na cadeia a imprensa livre de conscientes não pode concordar é com a pré-condenação e que uma família pague o preço de nunca ter sido que nunca pode ter sido reparado o presidente da república não pode denigrir a imagem da polícia fluminense em um ato oficial como Lula fez a nossa resposta com a primeira página com as fotos de todos os policiais mortos em serviço no Rio de Janeiro nos últimos dois anos e a mensagem Lula essa é a polícia que o senhor não conhece página aliás que faz parte da coleção de capas da exposição que vamos inaugurar logo mais não podemos aceitar que um ex-governador do estado seja retirado do palácio de uma forma midiática com televisão na porta e que uma pessoa como Maria Lúcia tenha pago um preço inacreditável impensável em ver o marido sem ser ouvido sem ser julgado mais de um ano preso essa demonização da política com a cumplicidade da mídia não pode ser aceita com passividade O Correio da Manhã foi o único jornal que questionou porque esse limbo jurídico que um ex-governador do estado foi submetido isso sobretudo é estar perto de um sentimento de justiça e de bom senso não podemos aceitar que uma defensoria pública de um estado como o Rio de Janeiro peticione ao STF em papel tibrado junto com o partido político como ocorreu na semana passada por conta de operações na Maré o Correio da Manhã denunciou essa perda de pudor e a militância político-partidária de um instrumento tão importante para a sociedade como a defensoria pública os jornais os jornais do Rio que nasceram na então capital federal sempre foram jornais nacionais quando Brasília nasceu os jornais daqui não acreditavam que ela daria e que daria certo e que ela e preferiram ficar a beira mar não apenas o Rio perdeu muito com a mudança da capital a nossa imprensa também e está aí como o presidente da BI colocou o esvaziamento de títulos que tinham relevância nacional e que perderam a força porque ficaram longe do poder decisório ficaram no baldeário no recém-criado estado da Guanabara e longe do poder a mídia carioca também virou as costas para o interior com a fusão ignoram até hoje a existência do estado do Rio de Janeiro os jornais que estão na capital são jornais da cidade do Rio de Janeiro e nós corrigimos isso trazendo para o estado através das nossas edições regionais o que acontece na região sul-fluminense o que acontece na região serrana e para a alegria do nosso presidente Rodrigo Bacelar o que vai ocorrer agora com o jornal Correio Norte Fluminense no Norte Fluminense resgatamos também o nosso papel de jornal nacional com operação robusta em Brasília o nosso slogan lá é Correio da Manhã o jornal do Distrito Federal desde 1901 na capital federal possuímos uma série unificada e dois dois partes gráficos totalizando cinco grandes rotativas e hoje temos o prazer de rodar outros jornais diários da capital federal hoje em Brasília o Correio da Manhã resgata esse elo diário de realidade do Rio com Brasília isso ocorria naturalmente por estar por estar no Rio o centro de decisão essa mudança de Brasília fez com que a pauta carioca fosse colocada em segundo plano hoje um jornal como a Folha de São Paulo defende do Rio a pauta paulista e quem faz isso quem fazia isso para o Rio de Janeiro hoje temos o Correio da Manhã como um veículo do Rio na capital federal fazendo esse resgate agradecemos a outorga dessa medalha Tiradentes concedida pelo Legislativo uma homenagem que compartilhamos com toda a equipe do Correio da Manhã um reconhecimento que nos orgulha da mesma forma o que o diploma Barbosa Lima sobrinho autorgado para as pessoas e profissionais de mídia são homenagens que servem de combustível e alimentam a coragem para fazer um contraponto de defender o Rio e a boa política e sobretudo o bom jornalismo o Correio da Manhã existe resgatando todo o seu DNA original o Correio da Manhã hoje é uma instituição que pertence não a um A, B a um CPF pertence ao nosso eleitor e pertence a quem realmente servimos que é o nosso estado do Rio de Janeiro temos uma equipe jovem mesclada com cabelos brancos de pessoas experientes esse mix é muito importante eu tenho o orgulho de ter colunistas que com absoluta transparência fazem hoje um jornalismo de absoluta independência não se trata de um jornal de direita como tentaram imputar a gente os concorrentes porque nós sempre tivemos a oportunidade de estar ouvindo e publicando todos os lados trata-se de um jornal direito jornalismo sério responsável que sabe que o homem público tem família que o seio familiar precisa ser respeitado que sabe que vivemos uma guerra urbana que não precisa e nem pode ter bandidos aliados não podemos ter um presidente da Embratur que é pago para divulgar e promover o país e o seu principal destino que é o Rio de Janeiro que use no cargo no gabinete redes sociais para falar mal do Rio de Janeiro nós somos nós somos os únicos que colocamos isso e o Marcelo Freixo mandou para a gente uma mensagem dizendo que lamentava a nossa posição lamentamos sim que na Maré vamos ter agora em dois mil e vinte e quatro uma campanha política onde vamos saber quais são os vereadores que o tráfico que a marginalidade permitiu entrar e fazer campanha na Maré quem sabe aquele partido que assinou a nota com a defensoria pública faça uma tem uma boa votação daquele reduto eleitoral esse tipo de conformismo com o que ocorre no Rio de Janeiro a interferência de um STF no dia a dia da segurança aliás hoje eu publiquei o Luciano Matos fez um artigo fez uma declaração para a gente mostrando o quanto o Ministério Público do Rio de Janeiro é responsável em dizer que a operação policial não é sinônimo de índice de criminalidade por quê? porque o Rio de Janeiro não pode ficar à mercê de grupos editoriais que só pensam no caixa que só pensam em destruir quem está no poder e sobretudo que façam do servidor público um vilão as palavras do governador Cláudio Castro as palavras do Rodrigo Bacelar a iniciativa do Munir em presidir esse trabalho ter aqui amigos nessa plateia está falando para o Brasil pela TV Alegre e transmitido também pela TV Correio da Manhã nos possibilita levar uma mensagem de que o Correio da Manhã é um jornal sobretudo um jornal que tem coragem muito obrigado gente dando continuidade a essa solenidade eu queria agradecer a presença do Bruno Mato subsecretário de turismo do município do Rio de Janeiro Rodrigo Castro subsecretário de eventos do estado do Rio de Janeiro Leonardo Maciel vice-presidente da Orla Rio Sérgio Fonta presidente da academia carioca de letras queria aqui cumprimentar a mesa Otávio Alfredo obrigado pela presença de todos cumprimentar eu vi aqui Paulo César Caju os maiores jogadores do futebol brasileiro ele que fez eu virar Botafoguense sem dúvida alguma quero aqui cumprimentar Maria Lúcia minha parceira esposa do meu amigo Pesão ex-governador do estado hoje pré-candidato à prefeitura de Piraí quero cumprimentar Gustavo Tutuca deputado e secretário de turismo cumprimentando o Tutuca e o Vitor eu cumprimento todos os secretários aqui presentes todos os deputados presentes quero cumprimento especial a Soninha a minha amiga a Sonia Paz que é de Volta Redonda da minha terra natal cumprimentando a Sonia cumprimentando todo jornalista aqui presente e também toda equipe do Correio da Manhã cumprimentar e agradecer tudo que o nosso amigo Magna Vita faz não só pelo estado do Rio mas pelo Brasil uma imprensa séria honesta e competente eu tive duas honras a primeira o nosso presidente Rodrigo Bracelar me permitisse o coautor da maior honraria que o estado oferece que é a metade é Tiradentes e hoje finalizando aqui essa sessão do Solene presidindo essa sessão o simples fato de alguém conseguir dar seguimento a uma história de 123 anos já seria algo louvável no entanto assistir a evolução e o fortalecimento dessa verdadeira instituição que é o Correio da Manhã é presenciar a história sendo escrita somente alguém com currículo a personalidade a coragem e a visão do Magna Vita poderia liderar essa trajetória celebramos hoje o aniversário do Correio do Correio de Amanhã parabenizamos o Cláudio Magna Vita pelo justo recebimento da metade de Tiradentes estendendo nossos parabéns a toda a equipe desse valioso jornal Obrigado Magna Vita Obrigado a todos aqui presentes nesse momento histórico aqui na Casa do Povo Nós estamos chegando ao final da nossa sessão solene mas antes de finalizar peço que todos se coloquem mais uma vez em posição de respeito para que a banda do Corpo de Bombeiros execute o hino do Estado do Rio de Janeiro passar Obrigado. 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 Obrigado mais uma vez, essa banda maravilhosa do Corpo de Bombeiros. Obrigado mesmo do Estado do Rio de Janeiro. Queria também registrar a presença do doutor Renato de Paula, meu parceiro, meu amigo. Obrigado, Renato. Renato é filho do nosso eterno deputado Otônio de Paula Pai, que eu tive a honra de ser deputado com ele. Infelizmente faleceu há poucas semanas. Gente, finalizando nossa sessão solene, eu gostaria de agradecer a todos os funcionários e colaboradores que trabalharam para a realização deste evento. E reitero o nosso respeito e admiração ao homenageado desta noite. Aproveito para convidá-los para o coquetel que será oferecido no Salão Nobre e para que apreciem a exposição e comemoração aos 123 anos do Correio do Amanhã. Com suas capas históricas, que ficará disponível para visitação aqui no Palácio dos Trinadentes até o dia 30 de junho. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada a sessão. Obrigado.